Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega, 3 na sequência Música Virgem do dia 13 de abril de 2017 Com Marte e Plutão em harmonia, unindo praticidade e inteligência, você vai longe, virginiana Desse jeito, ninguém te segura No amor, tudo vai muito bem e o clima é de romantismo e muita paixão Nas amizades, ignore fofocas e provocações Na escola, faça a sua parte da melhor forma que puder Sagitário, do dia 13 de abril de 2017 Você está numa fase boa, se dando bem com todo mundo e manter boas relações é mesmo muito bom Sagitariana, no amor, tudo fica mais divertido ao lado de quem amamos, até mesmo as tarefas mais chatas do dia a dia Nas amizades, o pima anda meio tenso, mas nada que um pouco de bom humor e jogo de cintura não resolvam Na escola, você está indo bem, mas talvez precise reforçar os estudos em casa Touro, do dia 13 de abril de 2017 Ótimo momento para cuidar do corpo e da beleza Você já está linda e pode ficar ainda melhor No amor, quanto mais você se valoriza, mais é valorizada Nas amizades, a relação é de troca e harmonia, e tudo está fluindo bem Na escola, você está cuidando bem de seu material e se dedicando aos estudos Não tem como dar errado